mas antes da perícia eu quero falar um pouquinho do Jô Simar o Jô Simar eu já sei que ele é casado tem duas filhas lindas aí com certeza estão andando pela casa e se quiser falar aqui também as meninas tá tudo certo, tá bom? olha o caso do Vicente aqui, ó quatro nomeações do TJ Piauí e deu aceite ontem na quarta nomeação olha como as pessoas que seguem a orientação conseguem ter o resultado isso é muito bom, Jô Simar e aí eu quero falar do Jô Simar primeiramente antes da perícia você que é de Rodelas, uma cidade no norte da Bahia de 10 mil habitantes o que o Jô Simar, casado com duas meninas fazia antes da perícia? professor Gleib antes de eu responder essa pergunta eu gostaria de agradecer a minha esposa que foi meu alicerce é quem sempre me incentivou as minhas duas filhas minha esposa Aline Rayane e minhas filhas Aila, Rebeca e Ana Beatriz duas crianças especiais motivo pelo qual eu batalho todos os dias agradecer também professor aí esses peritos que apareceram aí Diego Diego Farias muito me ajudou bastante gente boa demais gente boa demais tem também o Gabriel o Gabriel ele também vai assistir eu acredito que ele vai estar também presente hoje e eu não poderia deixar de agradecer professor a Valdeci né perito Valdeci Valdeci Carvalho ele é um parceiro professor ele tá aí ó ele diz ó mas não perco hoje por nada olha que bacana professor é um perito né excelente excepcional ele tem me ajudado ele contribuiu bastante nessa minha jornada né tem me ajudado então não poderia deixar de agradecer e dizer que Jesus abençoe grandemente né ele e a família dele porque o que ele tem feito por mim professor ele tem me respondido tem tirado dúvida é madrugada professor a gente tem conversado sobre perícia tem analisado situações junto construído né conhecimento então é alguém que eu tenho muita estima olha que legal Josimar você ter comentado isso porque antes de você conhecer essas pessoas claro é antes da Jus Expert você não conhecia essas pessoas não isso não conhecia então foi através da Jus Expert que obviamente pessoas que tem os mesmos princípios e as mesmas ideias acabam se interligando e são de estados diferentes de cidades diferentes mas um ajudando o outro através aqui de forma remota então é isso que a gente espera além da gente dar esse apoio também Josimar a gente pede para que os outros alunos também formados consigam dar esse suporte para quem está começando agora também isso é muito importante porque a grande maioria praticamente 100% dos alunos que começam aqui Josimar não tem experiência na área de perícia nunca tinham pensado então eu 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 você eu eu